Fala galera, bora pra mais um vídeo do canal aqui, vou direto ao assunto, hoje você vai aprender como que liga uma caixa de som numa mesa de som ou vice-versa, né? Ligar a mesa de som na caixa de som, ou até mesmo ligar um instrumento na sua caixa de som. Então se você não sabe, se liga nesse vídeo aí, é um vídeo rápido, mas é um vídeo super informativo, beleza? Então vamos que vamos, direto ao ponto, tô aqui com a minha caixa de som já posicionada, minha mesa de som também, e vambora! Ah gente, antes de começar, é importante entender o conceito de som que é ativo e passivo. Toda vez que você fala assim, a caixa de som é ativa, quer dizer que essa caixa de som, ela tem uma fonte de energia, precisa ser alimentada por energia direto da tomada. E quando você fala assim, ah, o som é passivo, é aquelas caixas que não tem nada atrás da caixa, a caixa só tem uma entradinha assim, pra você colocar um cabo lá. Isso quer dizer que essa caixa é alimentada por uma fonte externa de energia, você precisa de uma potência, ou você precisa de uma caixa ativa pra alimentar ela com energia. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente se confunde nesses termos, e eu custei entender isso no começo. Aqui você vai ver que a caixa que eu tô usando é ativa. Então sempre que a caixa tiver entrada lá pra você colocar o cabo na tomada, quer dizer que ela é ativa. Se não tiver, ela é passiva. Dada essa informação, vamos lá pra nossa explicação. Gente, a caixa que eu vou usar é essa aqui, que é a que eu tenho aqui, que é a ZLX da Eletrovoiz. E a minha mesa que eu tenho disponível aqui pra esse teste é essa Yamaha MG10XU, que tem review dela no canal, inclusive. Basicamente, a lógica do sinal é o seguinte. Você entra com os seus instrumentos aqui na mesa, nos canais de entrada, e esse som vai sair pelos canais de saída. Essa parte azul aqui da minha mesa é tudo saída. E geralmente, as mesas de som vem escrito de inglês, né? Então repara que tem um ALT escrito aqui. Então tudo que for ALT, gente, é saída, ok? Aqui, ó, monitor ALT, estéreo ALT, ou seja, tudo que é ALT é saída. Se não tiver escrito ALT, vai estar escrito tipo assim, master, alguma coisa assim. Master é a mesma coisa, entendeu? Quer dizer que é a saída master da mesa, a saída onde tudo que você tem ligado aqui vai sair nesse canal exclusivo aqui. É só você tirar o som de qualquer uma dessa saída ALT, a saída principal da sua mesa, e ligar aqui no IN da sua caixa de som. O que seria o IN? É a entrada, né? Como vem tudo em inglês, então tudo que tiver IN é a entrada. Aqui vocês podem ver que não tem nada escrito na minha aqui, né? Inclusive, gente, inclusive, gente, ó, IN quer dizer INPUT. A minha já vem escrito INPUT, ó. E ALT é OUTPUT, que é a saída em inglês. Então, não tem segredo, isso aqui são os INs, né? Então, não tem segredo, essas aqui são as entradas. E essa aqui é a saída da minha caixa, pra ligar ela em outra caixa, se eu quiser, entendeu? Então, basicamente, o que eu faria aqui pra ligar esse som? Você vem aqui, vou tirar de uma saída ALT aqui, ó. Pode ser tanto faz esquerda ou direita, tá? Porque eu tô ligando o som em mono, então não faz diferença. E aqui, vou ligar na entrada da minha mesa. Aliás, na entrada... E aqui eu vou ligar na entrada da minha caixa. E é isso, gente. Tirei do ALT, vim pra cá. É lógico, você tem que ficar atento em algumas coisas. Um exemplo aqui. Não é ideal você tirar da saída de fone e ligar numa caixa. Porque a saída de fone, ela é um pouco amplificada, pra poder levar volume pro fone. Então, pode acontecer de, né, dar algum problema aí. Tudo que for ALT, saída principal da sua mesa, no caso, são essas aqui, né? Eu posso escolher, ó. Eu liguei com o cabo XLR, mas eu poderia ter ligado um P10 aqui. E ligado a outra ponta do P10 na caixa, ok? Aqui, na minha mesa especificamente, eu tenho essa saída que é de monitor. Geralmente, quando a mesa tem saída de monitor ou saídas auxiliares, ela tem volumes independentes. Então, vamos supor que eu fosse ligar essa caixa aqui no chão, como um monitor de palco, por exemplo, e eu tivesse outras na saída principal. Eu poderia tirar aqui da saída de monitor e eu teria um volume separado pra ela, tá? Geralmente, quando tem saída de monitor na mesa, o volume é separado pro monitor. Mas aqui, você pode até ver que na minha aqui, o volume do monitor é junto com o volume de fone. Mas, enfim, não faz diferença. E pra vocês verem que a lógica é muito simples e ela vale pra qualquer caixa de som, eu vou pegar uma outra caixa de outro modelo que eu tenho aqui e vou fazer essa ligação nela também. A outra caixa que eu tenho aqui é essa da JBL de 12 polegadas. Ela é diferente, tá vendo as entradas dela aqui? Porque aquela entrada da Eletrovoiz, ela é uma entrada que a gente chama de combo. Nela, numa única entrada, você liga ou P10 ou cabo XLR. Essa aqui não, é separado, tá vendo? Mas a lógica aqui é a mesma, ok? No caso aqui, ó, se eu for tirar cabo P10 da minha mesa e ligar nela, eu vou ter que vir com o cabo aqui, na entrada de microfone. Não é o ideal, tá, gente? Geralmente, a regra é, se você tá saindo de uma mesa de som, você vai ter que entrar numa entrada de linha, tá? Um sinal de linha. Mas, no caso dessa aqui, como só tem P10 na entrada de microfone, às vezes eu ligo, quando eu não tenho outro cabo disponível. Agora, quando eu tenho o meu XLR disponível, eu venho aqui e ligo na entrada de linha, que é a correta, ok? E aí, a mesma lógica, ó, tudo que é em entrada. É o mic in, line in, line out. Esse line out aqui seria pra tirar o som dessa caixa e ligar em outra caixa. Matheus, isso quer dizer, então, que eu poderia tirar um cabo direto do out da sua caixa eletrovoz, trazer pra entrada dessa caixa aqui? Gente, a resposta é sim. Mas, como eu tenho a mesa com duas saídas e a mesa tem zero amplificação, eu prefiro tirar da minha mesa pra ligar nessa caixa aqui, do que tirar da EV, que tem, tipo, quase 10 vezes a potência dessa outra aqui, e ligar uma na outra, entendeu? Mas é isso. Uma curiosidade dessa caixa aqui, inclusive, é que ela tem entrada de linha fêmea e macho. Tá vendo aqui? Isso aqui são as entradas de linha, ó. Aí tem aqui XLR fêmea e XLR macho. Ou seja, eu tenho essas duas opções. Mas isso é curiosidade dessa caixa mesmo. Mas na maioria das vezes, tudo que for entrada XLR vai ser assim, ó, vai ser entrada fêmea, ok? E na saída, geralmente, é conector macho, beleza? Então, turma, então é isso. Não tem nem mais nada que falar nesse vídeo aqui, não. Porque é um vídeo pra ser rápido mesmo, só explicando como que liga a caixa. É uma dúvida básica, mas pode acreditar que muita gente não sabe. E eu tô aqui pra trazer esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Acompanha o canal aí. Se inscreve se você não é inscrito, porque ajuda demais, viu? Tamo junto, gente. Deus abençoe.